Na noite de ontem foi realizada a abertura dos Jogos Escolares em Pirapora. Cerca de 600 alunos atletas vão participar do campeonato nas modalidades futsal, vôlei, basquete, handball e xadrez. Além de Pirapora, mais 5 cidades participam dos Jogos Escolares. Veja na matéria. Ontem pela noite no Polo Esportivo de Pirapora aconteceu a abertura dos Jogos Migrorregionais do GENG, Jogos Escolares. A abertura contou com vários atletas de 6 cidades que irão participar do campeonato. Na primeira etapa aconteceu os Jogos Regionais. Os vitoriosos de cada região irão representar suas cidades nesta etapa do GENG. Os jogos iniciaram ontem às 8 horas da manhã e pela noite foi a abertura oficial do campeonato. A importância é de estar envolvendo as crianças em fase escolar, todas as escolas envolvidas com os atletas, desenvolvendo o esporte. E o intuito nosso é de buscar talentos, buscar atletas, buscar revelações. Atletas que têm melhores aptidões físicas, que têm algum talento para o esporte, que às vezes não têm oportunidade de estar mostrando ou participando de algum campeonato. Então aqui eles têm a possibilidade de jogar uma fase municipal, uma micro-regional, uma regional, depois uma estadual. E ali ele pode ser visto por diversos representantes de várias equipes do nosso estado. E os vencedores desta etapa do campeonato irão para a fase regional. E os campeões irão para o campeonato estadual. No total são 18 escolas participantes. Cerca de 600 atletas que irão participar do campeonato. No total serão 121 jogos, que tiveram início ontem e irão acontecer até o dia 4 de abril. A superintendente regional de ensino, Célia Rodrigues, falou da importância dos jogos para os estudantes na área de sua atuação. Eu costumo dizer que é um momento de muita expressividade, um momento de grande integração entre os nossos alunos, entre os nossos atletas, porque eles vão estar disputando com alunos de outros municípios. Oportunidades é esses ricos em valores de conduta, solidariedade, disciplina e respeito, que é muito importante no nosso convívio, na nossa sociedade nos dias de hoje. A reforma da quadra do poliesportivo de Pirapora possibilita a cidade sediar jogos importantes, no cenário estadual até mesmo nacional. Nesta fase do Gengue, por exemplo, Pirapora traz para ela grande expressividade no cenário regional. A cidade está recebendo delegações de seis cidades, entre elas São Romão, Ponto Chique, Vaza da Palma, Buritizeiro e Ibiaí. Eu que já fui secretário de esporte durante um período e tensionava e pedia muito que isso acontecesse aqui em Pirapora e hoje nós temos a satisfação de estar recebendo aqui. Daqui a alguns dias vamos ter o gime e o gime já com outras modalidades, com outro nível também, não só os jogos escolares e com isso nós vamos fortalecer ainda mais o esporte aqui em Pirapora, lembrando que era uma cobrança da população, dos esportistas, que tinha que se investir em esporte e hoje nós temos o prazer de estar aqui dentro do pós-esportivo, esse pós-esportivo foi reformado, lindo e maravilhoso. A abertura oficial dos jogos aconteceu às 8 horas da noite. E neste momento estão entrando as seis cidades que estão participando desse Gengue 2014 em Pirapora. As delegações estão entrando para a cerimônia de abertura. Alunos de Pirapora entraram com a tocha, simbolizando a abertura oficial dos jogos, que começaram ontem e irão até o dia 4 de abril.